E aí Então Botafogo, Flamengo e Cruzeiro nesses instantes classificados Olha a chance do Corinthians, Pedrinho! Gol da classificação da próxima fase da Copa Sul-Americana Do jovem ídolo da torcida Gol de Pedrinho, gol do Corinthians E com esse resultado o Botafogo Deixa eu ver o chute para o gol! Gol, gol, Pedrinho! Gol do Corinthians! Para diminuir um pouquinho o prejuízo Ele recebe a bola do Matheus Vital Arriscou o chute, pegou bem demais na bola A banda para o fundo do gol! Marquinhos Gabriel passou, saiu do marcador Tocou para trás! Gol! O Corinthians empata com Pedrinho Numa jogada do Marquinhos Gabriel pela esquerda Não pega o Maidana também não Pedrinho, trouxe para o pé esquerdo Vem a batida na clave! Gol! Gol do Corinthians! Gol do Corinthians! Pedrinho! Gol do Cujar Rolou na entrada da grande área Dominou O Jadson tocou para Pedrinho Bateu para o gol! Gol! Pedrinho! Gol do Corinthians! Gol do Corinthians! Segura! Bateu para frente Nem tão para frente assim Ramiro Pedrinho Pode bater para o gol! Gol! Pedrinho! Tarde de domingo Tava 0x0 Gobeou a defesa! Gol! Pedrinho! Gol do Corinthians! Ele ainda insiste Fagner do minuto Tocou para trás Olha a sessão Sordosa! Gol! Do Corinthians! Pedrinho! Abriu Jadson Clariou Pedrinho Bateu para o gol! Gol! É do Timão! É de Pedrinho Para o Corinthians! Está no mano a mano Lá vem Pedrinho Jingô Botou na frente Pedrinho Bateu para o gol! Gol! É do Corinthians! É do Corinthians Pedrinho Pedrinho Vira o jogo A virada Veio rapidamente Pedrinho no contra-ataque Ela invade a área Ela invade a área Puxa para o pé direito Ela explode na marcação Chegou Pedrinho Gol! Gol! É do Timão É do Corinthians Segurou e fez o cruzamento O Cleisson Gustavo Sobrou a bola E para o gol! Do filho da terra Gol! Gol! Pedrinho Gol do Corinthians com o e e e e e Transcrição e Legendas Pedro Negri